Amada família católica, nós estamos no programa no colo da mãe neste mês de setembro meditando a Maria que está visivelmente na Sagrada Escritura, sobretudo no Evangelho de Lucas capítulo 1. E eu hoje com vocês me detenho no versículo 48 deste capítulo e deste livro de Lucas, na qual Maria nos fala, olhou a humildade de sua serva e por isso, doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. A humildade é a chave na qual Deus quer realizar em nós as suas maravilhas. Ele não força nada, como nos diz o livro do Apocalipse em São João, Procuro abrigo nos corações de porta em porta, desejo entrar, se alguém abrir, então entrarei e cearemos juntos, nos diz o livro do Apocalipse. É assim que Deus age até os dias de hoje, não por obrigação, não por coação, mas pelo convite natural e espontâneo que nos conquista para o seu Filho Jesus Cristo na força do Espírito Santo. E é assim que quer Maria, que Maria quer que tenhamos essa experiência viva na nossa vida. A devoção mariana é isso, é devoção trinitária, é devoção cristocêntrica, é a devoção pneumática para a glória do Pai. Maria, então, é aquela que nos faz pensar o quanto somos tão pequenos, o quanto somos necessitados de Deus, que então baixamos a guarda, pensemos duas vezes, antes de nos encher do orgulho, de soberba, acharmos estarmos certos em tudo, ou talvez mesmo que estejamos certos, mas que possamos agir com a serenidade de Maria, com a humildade de Maria, certos de que todo o bem, toda a bondade, tudo aquilo que fazemos de bom, na verdade, vem como fonte o próprio Deus. É para a glória de Deus, vem do Senhor tudo aquilo que fazemos de bom. Por isso que nós rezamos num dos salmos, completar em nós, Senhor, a obra começada. Deus iniciou, Deus desenvolverá, Deus terminará, conforme fez na vida de Maria, pela humildade. Quem não é humilde, não se deixa aprender, não se deixa guiar pela vontade de Deus, que quer somente o melhor de nós. Saibamos esse segredo da inteligência, do sucesso, da vitória, que passa pela humildade, simplicidade e renúncia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Por intercessão de Nossa Senhora da Penha, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E eu convido a você, neste mês de outubro, que se aproxima agora, dia 1º de outubro, e todos os domingos, para a grande festa da Padroeira Mariana do Rio de Janeiro, a Senhora da Penha, de missas de hora em hora. Também teremos eventos culturais, comidas típicas, ali no pátio, na Concha Acústica, diante da escadaria, com seus 382 degraus, nos 382 anos de festa de Nossa Senhora da Penha. Salve Maria!